Ninguém gosta de inseto, mano Inseto já é uma merda de qualquer jeito Imagina todos os insetos, mano Mas com uma manteiguinha Por que que tu tá falando? Por que que o Dante tá comendo carne de zumbi? Dante? Dante? Eu não sei, você faz magias, Niro? Eu não conheço muito sobre a sua história Sim, eu faço Então, eu sou um mago Eu sou metade elfa, metade energia elemental E eu consigo controlar os elementos da natureza Fogo, água, terra Por causa desse meu amuletinho aqui, ó Tá vendo ali, ó? Ah, você tem um amuleto? É o meu catalisador É o meu catalisador Então, se você... Desculpe, mas se você não tiver o amuleto Você não pode controlar mais nada Não, eu consigo controlar sem o amuleto Só que eu fico muito mais fraco O amuleto, ele meio que aumenta a minha força E o amuleto também permite eu mudar de forma Pra poder ficar ainda mais forte Ah, entendi Você tem uma segunda forma? Tenho Eu tenho a forma que não tem um nome Eu chamo de Super Liro pra fazer referência ao Super Sonic Mas ela não tem um nome próprio Que é essa aqui, ó Você veio com o cabelo rosa? Sim Você vira Barbie Butterfly! Liro? Só me humilharão, só me maltratão Liro, você é Barbie Butterfly! Desculpa, Daguinho Mas você está enfe... 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 Enfeitiçado... Como mal Você está enfe... Enfeitiçado com mal Enfei... 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 Quase como um pokémon Pela dicção, obrigada Se inscreva no canal.